Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu ia mostrar para vocês como que essas blogueiras fazem esses resumos digitados lindos, maravilhosos e perfeitos. Bom gente, eu vou dizer para vocês que é a coisa mais simples deste mundo, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar o site chamado Da Fonte, tá? Então você vai digitar lá no Google Da Fonte e é esse primeiro site que aparece aqui, ó, Da Fonte Baixar Fontes, tá? Você vai acessar esse site aqui e aqui gente tem muita, 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 muita fonte, olha só, você vem aqui em todas as novas fontes e aí ele te dá um catálogo assim, ó, com um monte de fontes e gente é tudo gratuito, tá? Vocês não precisam pagar. E olha gente, quantas fontes legais tem? Sério, tem uma mensidão. Eu vou baixar aqui uma fonte só para mostrar para vocês como exemplo, como que funciona. Então depois de acessar lá o site, vocês vão clicar aqui do lado direito em Baixar. Vocês também podem clicar aqui desse ladinho, ó, para pesquisar as fontes que vocês querem. Então se depois vocês quiserem utilizar as mesmas fontes que eu utilizo, só vocês digitarem aqui, ó. Por exemplo, tem uma fonte chamada Canzia que eu uso. Aí você pesquisa e depois baixa. Ou se não, daí você pode ir olhando uma por uma e fazendo o download. Terminou de fazer o download aqui do ladinho esquerdo, a gente clica em cima. E ele vai ir direto aqui, ó, para a fonte. Estão vendo? É aqui que mora o segredinho, tá? Você vai dar dois cliques e vai clicar aqui, ó, em Instalar Fonte, tá? Instala a fonte. Pronto, já apareceu aqui, ó, o nome da fonte. Summer Vibes, tá? Então aí aqui você pode fechar e isso você pode fazer com quantas fontes você quiser. Eu acho legal vocês irem baixando as fontes, se vocês quiserem anotar o nome das fontes, porque depois para encontrar as fontes no Word, se você não souber de cabeça, gente, demora muito, porque tem muitas fontes aqui, tá? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui o resumo. Eu, para ir de forma mais rápida, eu já deixei aberto o meu resumo da pós-graduação que eu utilizo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês primeiro como é que eu faço a minha capa, tá? Então a minha capa, ela está aqui com essa fonte chink, que é uma das que eu mais utilizo, no tamanho sempre 27, tá? Ela não está em negrito, ela não está em itálico, aí isso é vocês que vão decidir, tá? Eu acho que se deixar em negrito, acho que fica um pouco menos delicado, assim, então eu prefiro deixar sem o negrito, tá bom? Então a capa eu sempre deixo dessa forma. Depois que vocês fizerem o download da fonte, é só vocês virem aqui em cima, ó, e procurar a fonte. Por isso que eu falei para vocês que vocês têm que anotar os nomes, porque olha a quantidade de fontes que tem aqui. Então você procura a fonte que você baixou e aí seleciona ela. Se você já souber o nome da fonte, é só você digitar aqui em cima, ó, por exemplo, Cânsia. Cânsia já vai aparecer automaticamente. Bom, gente, vamos lá então, para a parte principal do resumo, tá? É aqui que tem que prestar bastante atenção, porque tem uns detalhezinhos bem interessantes. Então, atividade física na gestação é a minha matéria. Para o título, então, da matéria, eu sempre deixo na mesma formatação de shink, só que o tamanho da fonte é 27. E aí, ó, eu seleciono aqui o texto, clico aqui em marcadores e eu sempre utilizo o marcador de coração. Aí você pode utilizar aqui os outros tipos de marcadores, ou você pode também baixar outros tipos de símbolos que tem nesse site aqui, ó. Olha só. Ó, aqui tem vários tipos de símbolos, vou deixar esse site aí para vocês e é bem simples de usar, tá? Você só clica em cima do símbolo, dá um Ctrl C, um Comand Z, depende do computador que você está aí. Vai lá no seu resumo e dá um Comand V, tá? Ou você também pode adicionar símbolos vindo aqui, ó. Inserir, símbolos avançados aqui no... E aí você adiciona um símbolo, por exemplo, vou pôr essa folhinha aqui, que eu não sei o que é, como é o nome disso, não. Então, vem inserir, fecha e já vai estar aqui, ó, tá vendo? Nesse caso aqui no título eu não utilizo muito, tá? Aqui embaixo a gente tem tipo um subtópico, é como se fosse uma parte da matéria. Então, alterações fisiológicas na gravidez, também chink, só que dessa vez a fonte é 22. Aí eu venho aqui para a introdução, tá? Introdução, mesma coisa, mesma fonte, coração, só que agora o tamanho é 20. E aí, para o texto mesmo, o que que eu faço? É, todo o texto eu utilizo uma fonte que é chamada de... De chink, ó, já tô pirando. Que é chamada de simplicity. Eu sempre uso no tamanho 12, que eu acho que é um tamanho que fica ideal, porque eu acho que se deixar um pouco maior que isso, né, fica meio grosseiro, assim, a letra não fica tão delicado, tá? Então, eu utilizo a fonte 12, sempre o espaçamento de 1,5, nesse caso do texto, tá? Tem alguns tópicos que eu utilizo o espaçamento de 1 só, porque daí também já dá uma economizada de folha, né, amiga? E aí, o que que a gente pode fazer? Aí, aqui em cima, você vem em layout, colunas, e eu sempre deixo duas colunas, tá? Vou deixar uma aqui só para vocês verem, porque às vezes o que acontece? Você prefere fazer toda a digitação do texto e depois vem com a formatação. Quando você faz a digitação normal do texto, ela fica sem colunas, tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo, ó. Vai vir aqui em cima, design, opa, layout, colunas, duas colunas e tcharam, está lindo, assim, economiza mais folha, fica mais bonitinho, tá? Acho que fica bem melhor assim. Para alguns subtemas que eu tenho durante, subtópicos que eu tenho durante o texto, eu utilizo outra fonte chamada Cânsia, tá? Nesse caso, eu sempre deixo ela no tamanho 20, também com o coraçãozinho, não deixo em negrito, não deixo em itálico, e aí, gente, vocês vão brincando com as fontes que vocês querem, com o espaçamento que vocês querem. Aqui ele deu um pouco da desconfigurada, porque esse resumo, ele estava no meu e-mail, e aí, quando eu baixei ele no meu e-mail, ele desconfigurou um pouquinho, tá? Outra dica que eu quero dar para vocês é em relação a fotos. Por exemplo, quando você tem fotos pequenas para você pôr na coluna, é muito mais simples do que quando você tem, por exemplo, uma tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu tenho aqui uma... Tenho algumas tabelas. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho essa tabela, que é o ganho de peso saudável na gravidez. E, gente, aqui é melhor vocês selecionarem essa página e deixar sem as tabelas, porque senão come metade da tabela, fica bem ruim. Então, depois que você tiver adicionado todas as suas tabelas, que você for voltar para o texto, aí você seleciona todo o texto novamente, vai lá em cima em layout e clica nas duas colunas, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês também... Lembra que eu falei para vocês que tinham alguns tópicos que eu deixava com o espaçamento de um só? No caso, esse. Porque aqui, ó, eu já tenho os coraçõezinhos para separar, então, eu não preciso deixar em espaçamento um e-mail. Eu prefiro deixar só no espaçamento de um mesmo, quer ver? Aqui, ó. Só o espaçamento de 1,0, que eu acho que fica mais simples, tá? E aí, gente, o resto é com vocês. Vocês baixam quantas fontes vocês quiserem, os símbolos que vocês quiserem, o espaçamento. Ah, faz uma página com uma fonte, outra página com outra fonte. Aí, gente, é vocês que decidem, tá? Eu só acho assim, ó, que a gente tem que cuidar um pouco para não dar muita atenção à formatação e esquecer de estudar, porque a gente tem que entender que isso aqui é um resumo de estudo, entende? Então, a gente vai se apegando muito aos pequenos detalhes e aí você perde muito mais tempo fazendo resumo do que necessariamente estudando, tá? Queria lembrar outra coisa para vocês. O canal agora vai parar uns dias com os vídeos, porque eu estou organizando umas coisas novas, estou fazendo umas pautas novas, porque agora nós estamos rumo a 10 mil inscritos. Então, você já compartilha esse vídeo aqui com seus coleguinhas, tá? Para todo mundo se inscrever aqui no canal. Vou dar bastante dicas de estudos, as melhores formas para vocês estudarem, conseguirem absorver o conteúdo, tá bom? Então, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, se você fizer esse resumo, gente, me manda foto, porque eu quero ver, tá? E depois que eu termino de fazer os resumos, eu sempre mando fazer a impressão dos resumos, encadernar os resumos, porque como são conteúdos na minha pós-graduação, é algo que eu vou estar sempre usando na minha área. Então, eu já acho legal deixar tudo organizadinho, encapadinho, para não estragar. Se vocês fizerem isso, me mandem uma foto, porque eu quero ver, gente, que eu adoro quando vocês fazem as coisas e me mandam as fotos. Se precisar de mim, pode me mandar uma mensagem lá nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Tá bom, gente? Um beijo, então, até o próximo vídeo.